E aí, André! E aí... ! E aí things! Ludo! gehe em um lado! A primeiro do Imbrabag! Perde! Vamos! Jovem! Vamos lá! Vamos! Onça o lado aí, meu amigo. Ato!! Vix, vem aqui, Vix! Pobere, fome! Pobere, fome! Hop! E aí, Mics, saps! Fome! Fome! Aide, bebe, fome que você lopta, bebe! Vamos da lopta! Vamos, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mics, ti se? Obrigado.